É sexta-feira, ela posta no Facebook a boa pra hoje Tá com uma amiga que fecha e ela não sabe pra onde ir Com comentário que o baile que pega é a 17 a noite Não perde tempo, se mexe e vão pro baile curtir Bota só a melhor roupa, shortinho na popa, que tentação Quando ela dança não é pouca coisa que avião Invejosa tá louca, ela não tá de toque, balança no som Só quem não se preocupa, debaixa das puta, tem toda atenção Mantenha sua postura e não desce do salto Essa mina é foda, é foda Recalque, fica puto e os malandro pousado Quando ela rebola, rebola Mantenha sua postura e não desce do salto Essa mina é foda, é foda Recalque, fica puto e os malandro pousado Quando ela rebola, rebola Sabe quem é? Esse é o DJ É sexta-feira, ela posta no Facebook a boa pra hoje Tá com uma amiga que fecha e ela não sabe pra onde ir Com comentário que o baile que pega é a 17 a noite Não perde tempo, se mexe e vão pro baile curtir Bota sua melhor roupa, shortinho na popa, que tentação Quando ela dança não é pouca coisa que avião Invejosa tá louca, ela não tá de toque, balança no som Só quem não se preocupa, debaixa das puta, tem toda atenção Mantenha sua postura e não desce do salto Essa mina é foda, é foda Recalque, fica puto e os malandro pousado Quando ela rebola, rebola Mantenha sua postura e não desce do salto Essa mina é foda, é foda Recalque, fica puto e os malandro pousado Quando ela rebola, rebola Sabe quem é? Esse é o DJ Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.